A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, então você é o pica-pau, é? Eu vou te pegar. Sim, e você é a Clementina. Sim, e você é a Clementina. Ei, pessoal, é melhor se segurarem nas cadeiras, porque vão ouvir a maior explosão que já ouviram na vida. Volte aqui com a minha comida. Eu faço o trabalho de três pica-pau por aqui, é por isso que eu como tanto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL